Eu quero comida! Oxi! O que é isso aqui? Deve ser docinho! Eita, que delícia! Quero mais! Eu tô passando mal! Hã? O que rolou? A comida tava vencida! Tá podre! Eu tô chocado! Não tô acreditando em isso não, véi! Olha como eu fiquei gostosona! Quero mais! Ai! Que dor de barriga! Cabruco! Socorro! Eu vou vomitar! Tava melhor antes! Eu vou fazer o feitiço para nos voltar ao normal! Toma! Era mijo aí dentro! Sai da frente, cabruco! Se não tropelo! Vou descer não! Eita! Eu vou descer sim! Eu só tava brincando! Espere por eu! Sai da frente, caralho! O que vamos fazer? Isso! Você vai ser minha moto! Bora com tudo! Tá sem frango! Não! Olha o que eu sei fazer! Fique assim! Que parece um frango assado! Delícia! Não! Tá amarrado, capeta! Sai daqui, urubu! Vamos te comer todinho! Não vai não! Ei! Tchauzinho! Arrombados! A gente vai morrer! Mas vocês já morreram! É mesmo! Toma! Ah! Ainda bem que parou! Sai da frente! Quem disse isso? Ah! Eu não quero virar cachorro quente, não! Vem aqui, seus miseráveis! Ah! Socorro! Ainda bem que eu sou habilitado! Deixa com erro! Mas vai morrer! Cuidado! Mas vai bater! Eita! Eu que tô dirigindo! Calma! Eu sou profissional! Vai bater! Vai bater não! Confie não! Vem aqui, seus miseráveis! Toma, urubu! Se lascou! Agora vou estacionar! Tá vendo que eu sei dirigir? E aí, gostou do vídeo, foi? Então deixa o seu like! E se inscreva no canal! Já! E aí? E aí, gostou do vídeo, foi? Já? Clique aqui! E assista outra paródia! Ai, que delícia! Muito obrigado! Ih, ih, ih!